Mas, Fernandão, o que eu quero saber é o seguinte, por que pegam tanto no pé do Neymar, porque antigamente todo mundo achava o máximo quando os caras saiam para a noite, curtiam e jogavam no dia seguinte. Hoje em dia, com ele é diferente, o pessoal pega pesado. Por que isso? Primeiro que essa loucura da internet expõe demais os jogadores, expõe demais todos nós, né? Queira ou não queira, níveis diferentes de exposição, ela coloca mais isso. Primeiro que o Neymar, é aquele que a gente falou há instantes atrás, só sobrou ele. Ele é o diferente. Hoje ele é a atenção única. Todas as flechas em cima dele. É, tudo. Então, fica uma situação extremamente delicada. E eu conheço o Neymar de molequinho, cara. A primeira entrevista que eu fiz com ele, tinha 16 anos, ele mal falava. O pai dele falou mais na entrevista do que ele. E tem uma coisa, a gente exige que o Neymar seja algo que talvez ele não queira ser. Porque ele é feliz do jeito que ele é. Isso, a gente parece que não aceita. É o problema dele, ele que sabe resolver. Quer que ele seja porta-voz, quer que ele tome posição em determinadas situações, mas ele não quer, ele quer jogar bola, ele quer viver a vida, e a gente não consegue respeitar isso. Acho que esse é o grande problema. A rede social exige, hoje a gente fala em rede social, mas é o que motiva muito o comportamento. Rede antissocial. É, motiva muito o comportamento da sociedade. A gente não consegue aceitar que ele é um jogador de sucesso e esquece que embaixo da camisa tem gente. É um ser humano. E a gente deixa o ser humano de lado. Isso é muito ruim. Por causa de vocês também tem...